Abertura Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Pisso em Pé. Convosco, Fernando Rocha. Eu ia dizer lá boa noite, tequilha, mas não. Não é boa noite, tequilha. Boa noite, Marisqueira, Praia de Memória. Ah, pois é. Ah, é o tequilha, é só borrachões. Não, isto agora é Marisqueira. Diga-me comigo, Marisqueira, Praia de Memória. Ai, cara. Está tudo bem, disposto e animado? Olhar os embejosos todos a olhar. Ih, o gajo está moreno, embejosos. Embejosos, tu estás branco, tu foda-se. Eu vou dizer uma coisa, eu se te visse num dia dos mortos, pensava que tinhas sido desenterrado. Tens de capalhão, sol, rapaz. Sabe onde é que podias ir passar umas férias? À terra de um dos convidados que vêm cá hoje. À Marleja. À Marleja é uma terra no Alentejo, que é o sítio mais quente de Portugal. Nem eles sabem porquê. É verdade. Bom, antes de eu começar, queria dedicar este programa todo, do início até ao fim, todo este programa, quero dedicá-lo a uma senhora chamada Anabela Jesus Teixeira. Meu amigo, está aqui a minha dedicação à tua mãe. Ok? É uma senhora que já não está entre nós, mas era assistente do programa. Mas, infelizmente, decidiu partir. Uma salva-palmas para eles. Outra coisa. Eu fiz um desafio às pessoas lá de casa a dizer tirem uma fotografia, mandem por mensagem privada para o Facebook do Pisa em Pé e a fotografia vencedora... Porquê é que te rires quando eu disse Pisa em Pé? É o nome do programa, minha querida. Estás-te a rir? Não me digas que nunca viste o Pisa em Pé. Não, viste. Ontem foi dia dos namorados, tiveste que ver. Tiveste que ver. Bom, só se não namorares. Isso aí é outra coisa. Bom, estou a brincar. Estou a brincar. Mas estava eu a dizer que disse às pessoas para fazer o seguinte. Tiraram a fotografia e a fotografia mais original que tinha direito a um prémio. E esse prémio é um jantar aqui para duas pessoas na Marisqueira, Praia da Memória. E a fotografia vencedora é do Nelson Ferreira. É esta fotografia que está aqui. Apareceu aqui. Olha, estão a ver aqui? Vocês não. É feito depois no computador. Agora estou a falar assim. Aqui não estão a ver. Mas façam-me de conta que está aqui um quadradinho. Olha lá. E que apareceu a fotografia. E agora dizem assim. Ah! Riem-se. É a foto autada, caralho. Não está? Não está? Vocês não... Isto também chama-se pós-produção. É uma merda que se faz depois. Aí estás a ver. É o seguinte. Eu vou-vos descrever como é que é a foto. Foi um gajo que se deu ao trabalho de pôr a fotografia na casa de banho em frente à Sanita. Está a mijar e a ver o programa. Mas o desafio continua. Para a próxima semana vamos eleger mais uma fotografia. Portanto, continua. Se não participaste, podes ainda participar e podes ganhar aqui um jantar para duas pessoas na Marisqueira Praia da Memória. Uma salva de palmas para o Nelson Ferreira. O Porto perdeu 5-0 com o Liverpool. Toda a gente pergunta porquê. Ai, será que foi erro do Sérgio Conceição? Ai, será que foi porque meteu o José saem mesmo de meter o Casilhas? Ai, será que não foi merda nenhuma? Foi praga. A culpa do Porto ter perdido é das mulheres. As mulheres todas a pensar assim Filho da puta trocou-me pelo futebol havia de perderem. Isto vezes não sei quantas mulheres ficaram a chupar no dedo no dia dos namorados foda-se, é muita carga o carma é fodido, não é? O carma é fodido como é que um gajo no dia dos namorados caga na mulher para ir ver a bola? Não podes fazer essa merda. Olha, as mulheres que estão a bater palmas foram as que foram fodidas ontem. Bom, meus amigos tenho todo o prazer de vos dizer que no programa 2 vamos dedicá-lo não em exclusivo porque depois eu tenho outras piadolas mas grande parte das piadas vão ser dedicadas ao Alentejo porque os meus dois convidados quero uma grande salva de palmas calorosas para Ana Arrebentinha e Serafim são os meus convidados de hoje que é dedicado ao Alentejo antes de eu convidar a Ana Arrebentinha portanto vamos fazer o procedimento normal de qualquer pisa em pé que é está alguém na plateia que queira fazer 5 minutos de comédia aqui no Open Mic fala agora ou se calo para sempre tu não que és o dono desta merda olha faz-me lembrar aquele gajo antes de casarem o padre diz alguém tem alguma coisa a dizer contra este casamento que fala agora ou que se calo para sempre e há um gajo que levanta e diz padre tu não que tu és o noivo tens que aguentar foda então tens que aguentar ajudou-no daqui do barraco portanto tens que aguentar ora bom se não há ninguém para fazer os 5 minutos de comédia quero dizer aí para casa que podem seguir no Instagram em Rocha Comedy no Twitter arroba F Rocha Comedy ou Facebook arroba Fernando Rocha Oficial com dois F's está bem? pronto agora vou vos dizer Tim Féries estou mais moreno não estou? já está com a obra esta merda estive em Punta Cana um calor do Caraino espetacular quando eu estou a vir no avião para cá lá estava para aí 40 graus à sombra uma merda assim nada que se pareça com a Marleja não é? estava um bocadinho mais chiquinho lá pronto e então estou todo contente aí no avião que a gente lá está de chinelos meter o dedo e calçom e entra para o avião quando sai aqui foda-se até os quilhapes batem um no outro parece bolas de flip para aquela merda estou eu a chegar e diz assim o comandante do avião o piloto são seus passageiros é só para informar que estamos a chegar ao aeroporto de Lisboa e estão 5 graus centígrados 5 graus viu amigo puxa o travão de mão faz um peão e volta para trás passei uma vergonha do caralho logo aqui no aeroporto de Lisboa quando fui daqui para lá que eu estava assim à janela e olhar e veio ao hospedeiro de bordo e disse olha lá para baixo as pessoas parecem formigas e ela disse não são mesmo formigas que o avião ainda nem levantou para ser vergonha claro mas ontem ontem foi dia dos namorados portanto tive que levar a minha namorada fiz uma surpresa à minha namorada apresentei-lhe a minha mulher ela ficou muito surpreendida e não é uma surpresa do caralho é espetacular ficou as duas surpresa levei logo um estalo no fozinho dos dois lados é verdade a minha mulher ficou toda contente que hoje chegou a minha mulher chegou à beira da amiga e disse olha o meu homem deu-me este anel e diz a amiga é diamante e ela não é falso como é que sabes conhece as pedras preciosas e ela não conhece o meu marido pois claro mas antes de antes de apresentar-vos então a próxima convidada meus amigos vou-vos contar uma anedota da Marleja uma anedota do Alentejo Ana aguenta-te havia um gajo na aldeia até sou que eu não vou falar Alentejano porque eu não sei só por isso é aliás deixa-me dar aqui um conselho todos os atores de telenovela que façam de gajo do norte ou façam bem ou estejam quietos está portanto é a mesma merda para o Alentejano ao fazer ou façam bem feito ou então rapaz esquece está quieto não te faças merda eu estou cheio de ver gajos a fazer gajos do norte mal feito apetece-me entrar no estúdio de pau na mão e foder-lhes a tromba e dizer caralho vai lá passar 15 dias que eu ensino pá foda-se portanto é a mesma coisa eu começo a imitar os Alentejanos e acabo no cigano porque o sotaque é meio parecido e começa a tal compadre e depois ai dou-te já uma facada e eu desistia foda-se caralho Alentejano e cigano é tudo para mim a mesma coisa o sotaque é parecido mais mal não pronto então não falo com o sotaque Alentejano mas vou dizer uma coisa que se possa lá na aldeia havia um gajo que tinha uma figueira o gajo tinha um orgulho naquela merda foda-se ele tinha mais orgulho nos figos que estavam naquela figueira do que o Sporting no Bruno Carvalho um orgulho do caralho pá e então o gajo repara que anda alguém a roubar-lhe os figos e o gajo filha da puta eu tinha 174 figos e hoje só tenho 173 roubaram-me um figo pá não pode ser o gajo ficou ali à coca de noite o gajo fica ali à coca de noite e então ficou ali a ver se eu assumi a filha da puta roubar os figos eu fui do gajo bufo era um 3 da manhã e viu alguém um vulto a subir para a árvore já o apanhei filha da puta vais ter que descer pelo tronco que não há outra saída é aquela figueira só tinha um tronco não tinha mais nenhum e ela pôs-se assim de baixo pôs-se a olhar o gajo assim de baixo quem é o filha da puta e o gajo que estava a comer os figos a lambazar-se tinha um buraquito nos calções e os tomatitos caiu assim para fora olha apareceu um figo no meio dos outros agora madurinho os gajos olhou o filha da puta com o figo de fora puta fodera agarrou-lhe assim nos tomates apanhei-te quem és tu que eu conheço todas as pessoas aqui da Marleja tens que me dizer quem és tu e o gajo não falava e ele apertava mais os tomates fala caralho o gajo não falou e ele puxa os tomates até cá em baixo fala e o tomate já roxinho quase a arrebentar e ele eu vou trincar fala e o gajo fala e diz o gajo eu neca o mudo de cada aldeia senhoras e senhoras uma grande salva de palmas para a minha querida Ana Rebentinha olá boa noite está tudo bem disposto bom eu sou da Marleja e falo mesmo assim e vim da terra do calor a Marleja não tem um um museu não tem nem um castelo não tem nada então o que é que a gente se orgulha do calor é um orgulho que a gente tem muito grande se castelo branco tem mais dois graus que a Marleja a gente já liga para a meteorologia para ver o que é que se passa e também de uma terra muito quente e agora já que ontem foi o dia dos namorados e eu vou vos contar uma coisa já que estamos aqui num ambiente muito familiar os homens é que eu fui estudar para Lisboa comecei fui estudar teatro e comecei a perceber que há uma diferença entre o homem alentejano e o homem lisboeta o homem alentejano nasce de pila parece ter um tapete de arreos que a gente consegue ver o ponto cruz e tudo o homem lisboeta depila-se todo parece que a gente está curtindo com uma foca o homem do alentejo é bruto todos os dias o homem de Lisboa foi mais meiguinha vou vos contar a minha história as mulheres vão estar no meu lado os homens não vantarem eu até tive uma relação muito complicada eu namorei com um rapaz da Amarleja e as coisas começaram a correr logo mal eu vou explicar o que aconteceu eu estava debruçada numa arca nesta posição à procura do frango para o jantar ele vem por trás agarra-me e aquela merda pareceu mal agarrei no frango perguei-lhe com ele na cara andou os três metros para trás diz-me ele assim então mas tu não gostas de fazer o amor digo gosto mas no pinho doce não me dá jeito ele perdi o sentido de orientação e depois é aquilo começou logo mal ou ele era bruto todos os dias e um dia disse não hoje vou mandar uma mensagem como deve ser disse amor sou a tua flor queres vir cá chupar o polen amor sou a tua porquinha queres vir cá provar o presunto e ele manda-me esta mensagem assim amor estou cagando queres-te mandar alguma coisa e houve um dia também ele o veio eu vou explicar está na mesma posição aspirando a casa ele chega a suar tem um cavalo do trabalho agarrou-me por trás e como estava a gostar também já não disse nada ele acaba de fazer o que tinha a fazer prega-me uma chapada aqui assim no cachaço derrubou-me logo digo porra vejo por trás que é para onde custa mais e ainda por cima levo diz-me ele assim para a próxima vez olhas para trás para ver quem é vamos à vontade houve um dia estávamos a fazer o amor digo porra parece-se um telemóvel diz-me ele assim vibro muito não é digo não filho quando entras no túnel perdes a rede toda ele era tão bruto tão bruto tão bruto só para vocês verem isto nós estávamos a fazer o amor era uma perna para aqui e um braço para ali desverilhava-me toda digo porra faz as coisas como deve ser por exemplo quando a gente vai a um restaurante é um bitox se faz favor é uma água se faz favor ele vai mete-se na ponta da cama olhou para mim disse-me assim Ana passa-me a tua rata se faz favor as coisas não podiam correr bem e depois lá no Alentex tem muitas histórias e eu vou vos contar uma coisa eu desde que comecei a sair à noite comecei a sair à noite muito cedo porque vivo numa terra muito pequenina vivia e a minha mãe sempre me disse uma coisa filha nunca te sentes numa sanita que não é tua olha podes apanhar doenças e podes ficar grávida então a gente nunca se senta sábado à noite vocês me perguntam porque é que nós as mulheres levamos muito tempo na casa de banho eu vou já explicar o que é que se passa sábado à noite casa bem dos homens não tem ninguém casa bem das mulheres parece toda a gente se lembra de amijar quando a gente tem vontade primeiro passo a gente chega à fila troca os braços e as pernas começamos a olhar umas para as outras com caras de parva os pais acham que essa merda que estão mijando e passado meia hora entramos dentro da casa de banho e aí é que começa tudo vamos a fechar a porta a porta na fecha então o que é que a gente faz? mano a porta vamos a tirar a mala com 50 coisas lá dentro vamos a meter no cabide da porta qual cabide? nunca há cabide na casa bem das mulheres então o que é que a gente faz? mala ao pescoço então estamos nesta posição mano a porta a mala a pesar 3 quilos depois não nos podemos sentar porque a nossa mãe disse que não nos podemos sentar só que chega ali uma parte que a gente anda uma noite inteira vendo em priais em que as pernas começam a tremer a gente pensa toque na toque toque na toque e a nossa mãe na nossa cabeça olha as doenças olha as doenças depois olhamos para o lado nunca há papel ingénito na casa bem das mulheres então o que é que a gente se lembra? dentro daquela mala com 50 coisas lá dentro há um lenço ranhoso há 3 semanas atrás mas não interessa a gente querer limpar a pássara e ir embora mas como é que a gente se limpa se a porta não fecha? então a gente com as calças por aqui deslarga um bocadinho a porta alguém mexe na porta e a gente diz está gente e aí podendo nos limpar à vontade e quando nos estamos limpando há aqueles sensores de merda na casa bem a luz apaga-se então estamos com as calças por aqui com o lenço já esteve lá estamos assim passado meia hora saímos dentro da casa de banho soando e vocês estão sempre a perguntar é que se vocês soubessem o que a gente passa lá atrás vocês não perguntavam depois há outra diferença que é o homem aí a casa bem é completamente diferente então tem dois irmãos mais velhos e eles contaram-me isto a primeira vez que o homem vai à casa de banho chega à casa bem dentro e não há sempre aquelas bolas naftalina então o que é que os homens pensam? pensam que tem todo o seu poder lá embaixo então tentam sempre destruir a bola naftalina com o mijo se alguma mosca passa além olha ele está a se rir ele faz essa merda tu tens o mar de santinho e matas as moscas todas a segunda vez quando vai à casa de banho já vão tão bêbados tão bêbados já vão ali com a música na cabeça já vão ali com a salada a badalar e pum-se pum-se mijam aquilo tudo olha ele está a se rir ele faz essa merda olha esta agora tu também fazes a terceira vez vão tão bêbados quem gosta da cabeça à parede diz mija filha e mijou os pés depois chegam lá fora e dizem tu o que é que está a acontecer ele dizem sempre isto foi ele que me tornou-me imperial por os pés que é para bafar o caso olha pois há outra diferença que é o homem vomitar com a bobedeira e a mulher vomitar o homem quando vai a vomitar leva sempre o amigo atrás para quê? para segurar na imperial e a primeira coisa que o homem diz quando acaba a vomitar é também imperial a mulher não então a gente quando vai a vomitar leva três amigas atrás uma para segurar nos cabelos uma para segurar nesta parte abdominal e a outra para estar lá dizendo não tens para não beijos tanto agora vomita deixa que a tu mãe saiba e a primeira coisa que a mulher diz quando acaba a vomitar é tem alguma coisa nos dentes podem bater palmas se quiserem estejam à vontade isto também é verdade tu fazes essas coisas ele tem ar de cientista mas tu tens todo o poder no mim João não é no ui 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 olha que eu estou solteira estou no hotel e já te digo onde é eu trago-vos aqui uma história eu tenho tenho um tio e uma tia toda a gente tem um tio e uma tia eu tenho um tio e uma tia já tem 50 anos casada e aquilo é um amor-ódio eu vou vos contar uma tia e a minha tia faziam 25 anos casado e foram passear para o campo a minha tia era uma ganda e disse Joaquim há tanto tempo que a gente não passeia no jipe novo compraste há 10 anos atrás que estava novo vamos a passear no campo que a gente faz 25 anos casado bora agarraram no jipe e foram para as planícies alentianas de repente diz assim minha tia Joaquim para o jipe tu o que foi? lembras-te de Joaquim? ali há 25 anos atrás naquela cerca fizemos um amor tão bom vamos a fazer outra vez bora a minha tia só fazia quase 10 anos aproveitou encostou a minha tia a cerca a minha tia babava-se toda repelava-se fazia aspargata revivava os olhos ditava a espuma da boca até que desmaiou já matei dei-lhe uma alma já matei acorda faz favor e não acordava agarrou nela metendo o jipe levou para casa foi a pescar um copo d'água entornou-o por cima da casa daí ela acordou eita o que é que aconteceu? há 25 anos atrás naquela cerca fizemos um amor tão bom tu aguentaste a pressão o que é que aconteceu agora? diz assim a minha tia pois Joaquim mas é que há 25 anos atrás a cerca não era elétrica pois não? só para vocês verem o meu tio era muito carinhoso com ela e ela estava a fazer o amor com a minha tia e a minha tia nem um ai mandava houve um dia que o meu tio disse porra Maria eu faço tudo aquilo que tu queres compro tudo aquilo que tu queres o meu tio comprava lingeries e incensos levava a janta afora fazia todas as posições e mais algumas e ela nada digo porra mas o que é que se passa? faça aquilo que tu queres e tu nem um ai mandas olha Joaquim eu há 50 anos tenho uma coisa para te dizer e tem que ser já então mas o que é que se passa? eu tenho que dizer isto eu só te consigo estar aqui contigo e ter prazer se tiver aqui um preto a abanar um leque enquanto faço amor contigo desculpa é isso que tu estás dizendo eu vou arranjar o preto eu vou arranjar o preto foi lá fora de 200 anos um preto olha tinha lá um leque deste tamanho só tens que abanar o leque enquanto estou a fazer amor com a minha Maria está bem jogou a casa está aqui o preto toma o leque o preto começou a abanar o leque o meu tio em cima da minha tia e a minha tia nada e o preto vai abanar o leque o meu tio já fazia as posições e ela nada e o preto vai abanar o leque tipo porra nem com o preto aqui o preto tem outro sonho te pá diz lá o que é que é te ajudar é o preto vir para aqui tu és abanar o leque mau mas eu vou abanar o leque o meu tio agarra no leque assim que o preto escarrança em cima da minha tia começa a medir ai coisa tão boa jogou aqui e o preto vai abanar o leque ai está mordendo a orelha ai coisa tão grande e o meu tio vai abanar o leque bem e a minha tia gritava fazia o calhava de repente acabaram chegam a medir o pé do preto e ele está assim estás a ver preto como é que se abana a merda do leque isto é sempre um jeito para as coisas podem só trazer uma garrafinha de água que é para ir ver aqui só um bocadinho porque eu já estou aqui ficando aqui está tudo bem disposto está a gostar do Alentejo? Ih que entusiasmo Serafim agora quando viesse eu não sei só para vocês aqui alguém aqui da sala costuma ir ou tem alguém que costuma ir às excursões a Fátima só no Alentejo é que vão na minha terra todos os anos organizam as excursões a Fátima e a minha tia reserva sempre o seu lugar de um ano para o outro e tem um lema na minha terra que é não podes sair da aldeia dá-te logo a vontade de mijar então o que é que elas fazem? aguentam o mijo durante oito horas dentro da barriga podem ter pedos nada não vão à casa bem de maneira nenhuma então foram à excursão a Fátima à vinda para a Marleja diz assim a minha tia epa estou com uma vontade de mijar e a outra está calada que eu também já estou com vontade até de ir à casa bem fazer outras coisas e não disse nada está calada não diga nada a ninguém só com uma lá à frente para lá eu autocarro que a gente precisa de ir à casa bem a minha tia e a vizinha dela aproveitaram a minha tia disse logo eu mijar cocco virado para o autocarro e não mijo tenho que encontrar um sítio qualquer e andaram encontraram um cemitério estavam a fazer o xixi dizem assim minha tia escuta lá tu mas tu não tens papel e não e limpo mais cuecas e tiro com elas epa eu não consigo eu tenho que sentir o elástico das cuecas epa limpa tem um ramo flujo qualquer e a minha tia agarra no ramo e limpou-se no outro dia estava um metido e o outro vizinho muito triste lá num café chegou o metido o que é que se passa epa estou desconfiado que a minha mulher me manda atrair então ontem a minha mulher foi com a tua a Fátima foi então não é que me apareceu a casa sem cuecas mas é que tu estás desconfiada a tua e eu tinha certeza da minha então a tua apareceu sem cuecas a minha apareceu com uma fita dizendo nunca te esqueceremos todos os amigos do Bomba Rale pois é minha tia e o meu tio têm muitas coisas para contar uma delas a que o meu tio fui a trabalhar para uma herdade e antigamente ordenhavam-se as cabras e as vacas à mão à boca era conforme a gente queria e então a começar com a revolução industrial vieram as máquinas de ordenhar então o patrão comprou uma máquina de ordenhar lá para o monte e o meu tio nunca na vida tinha visto uma máquina de ordenhar chegou lá epa máquina nova começou a carregar nos botões todos isto é para aqui isto é para ali de repente mete o dedo dentro de um tubo e ele começou a chupar para aí que se chupou o dedo também deve chupar outras coisas baixou as calças meteu tinha a meter lá no tubo e ele começou a chupar epa coisa tão boa e não fala ei mãe aquilo chupava chupava de repente acabou o trabalho vá puxar é o puxas que aquela merda fez vaco puxava puxava e aquilo nada de repente começou a ouvir o patrão a chegar lá ao monte e ele puxava e aquilo nada de repente olha para o lado esquerdo estava uma tabuleta dizendo a máquina desliga-se automaticamente após os 10 litros de leite teve que os gramarem ai só para terminar esta parte mentida minha tinha um mentido tinha um rebanho de ovelhas tinha 50 ovelhas só tinha um carneiro o carneiro morreu e ele andava preocupado como é que agora engravidava as ovelhas então chegou ao pé do vizinho olha empreste-me lá eu ser carneiro que é para eu engravidar as minhas ovelhas não posso e só tenho este você não posso ser senão ele morre olha mas vá ao veterinário que é lá de saber o que é que há de fazer fui ao veterinário disse olha tem 50 ovelhas tinha um carneiro o carneiro morreu e agora não sei o que é que é de fazer para engravidar as ovelhas olha você tem duas soluções uma delas é a insuminação artificial isso é quanto? 2 mil euros por cada ovelha é para isso é muito e a outra é o que? é você engravidar as ovelhas por si e depois como é que é que elas estão grávidas? faça o seguinte mete-as dentro de uma camioneta vá para o meio da planície faça amor com as ovelhas no outro dia se elas estiverem à sombra é portanto a perinha se estiverem ao sol é portão está bem mete-as e chega à casa desorientado mete as ovelhas todas dentro da carrinha levou-a lá para o meio do mato bem só se ouvia pá pesca calada fez duas vezes com cada ovelha no outro dia eram 4 da tarde ele ainda estava dormido chegou a minha tita e tem os corações vai lá ver se as ovelhas estão só lá estão à sombra olha estão todas à sombra mau agarrou nas ovelhas outra vez lá para o meio do mato 5 vezes com cada ovelha no outro dia 6 da tarde e ele dormido estamos isto agora todos os dias vai lá ver se as ovelhas estão só lá estão à sombra chegou lá olha estão todas à sombra mau bem no outro dia 10 vezes por cada ovelha ainda lhe deu uma por ter musia eram 8 da noite e ele dormido vai lá ver se as ovelhas estão só lá estão à sombra a minha tia vai lá fora arranca fugindo lá para dentro e lhe diz olha não está nem o sol nem a sombra estão todas à montanha na carrinha e uma delas está tocando a buzina bem eu fui estudar para Lisboa Teatro e quando fui para Lisboa comecei a perceber que era completamente diferente e fui e moro na linha de Sintra e comecei a perceber que lá as pessoas são moitadas umas às outras a facadas a assaltos uma coisa fora normal e as coisas são completamente diferentes enquanto no Alentejo as casas achando rasteirinhas em Lisboa e aqui no Porto as casas aquilo é um prédio e então vimos um rapaz que todos os dias ia buscar a namorada à casa e depois às duas da manhã ia entregá-la à porta do prédio houve um dia foi entregada a namorada chegou à porta do prédio e meti a mão na ombreira da porta olhou para ela amor são duas da manhã não há aqui ninguém na rua o que é tu achas de me fazeres aqui assim um aconchegozinho de boca tu estás parvo o meu pai se acorda está lá aí cima vem cá acorda está rindo nunca mais o resto da tua vida estás parvo e ele com a manobreira da porta vá também não custa nada não também é rápido bem andou andou quase a convencê-la já ela estava de joelhos chegou a ir-me à porta do prédio com o cabelo assim olha mãe o pai mandou a dizer que se não quiseres fazer o coxê-boca a mãe faz se não quiseres que a mãe faça a mãe não pode fazer se não quiseres que a mãe não faça o pai também consegue mas diz o teu namorado para tirar a mão do intercomunicador que o pai está ouvindo tudo lá em cima vocês nunca façam isso nunca que as coisas ouvesse todas lá em cima ai bom já passamos a parte do amor agora já que acabaram de jantar vamos a falar de cocó só para ver se calca isso aí sabem aquelas vontades de cagar que a gente tem parece que a gente tem ai já está aí uma ai eu não cago eu aguento aqui o cocó quando morrerem por lá façam o que quiserem ele aquelas vontades de cagar que a gente tem parece que a banda filarmónica do Samu toda aqui dentro se o bombe rebenta a gente rebenta fiquem com isso guardado na vossa cabeça está bem havia um rapaz estava brincando com um balão em casa com um balão passou por a sala passou por a cozinha de repente caiu o balão dentro da sanita chegou o pai com uma vontade de cagar não se quer o olho chegou à sanita cagou e toda a gente faz isso não vem dizer ai não faz essa merda a gente quando acaba de cagar olha sempre o poio quando vai puxar o autocolismo ninguém faz espera sou só eu ele acaba de cagar vai puxar o autocolismo ele não sabia estava o balão lá em baixo e que batulada de merda e caguei o estômago exófago foi tudo aqui para dentro eu não estou bem ai isso vai e me merda agarrou no telefone ligou para um amigo que é médico escuta anda cá a casa tu o que é que se passa caguei um poio agora vou ver o que tu caga não mas é que isto é pior está a ver a bosta de uma vaca estou não tem nada a ver é maior anda cá isto não é normal então vai que já evou de repente chegou o filho para ir à casa vem pai precisa ir à camisa no passeio chegou o amigo anda cá vê o que caguei epa tu estás bem não o pior é que tu bem não isto não é normal eu tenho que levar isto para o laboratório então tirou aquelas chaquetas do laboratório com uma pinça tira a pinça lá dentro do saco assim que aquela merda toca lá no balão aquela merda arrebenta pum ficaram os dois tapadinhos em merda diz assim o médico olha eu já vi muito poio mas um poio com casca nunca vi na minha vida já passaram os 20 minutos? ainda não? o Serafim o Serafim está ali contando o tempo gostaram do cocózinho? está tudo tranquilíssimo? a partir daqui? pronto havia antigamente o comboio a minha terra é Conselho de Moura Distrito de Beja eu sei que vocês não sabem onde é que fica Moura estão-se a cagar para essa merda mas é só para dizer que fica no Conselho e antigamente o comboio ia até lá e antigamente a rapariga só arranjava o marido ou o rapaz só arranjava a sua mulher nos bailes então havia uma rapariga que recebeu um convite de beja para ir a um baile só que ela trabalhava no campo e nunca na vida dela usava cuecas nunca então o convite dizia para ir a um baile no sábado a beja e a única coisa obrigatória era para ela levar um vestido mas como é que ela levava um vestido se ela não usava cuecas? chegou ao pé da mãe mãe é a minha oportunidade para arranjar um namorado então mas tem que levar um vestido sabes que eu não uso cuecas não te preocupes que a mãe vai-te a fazer umas cuecas de papel à maneira chegou lá uma saca de papel fez-lhe as cuecas agrafou veste lá as cuecas puxa o vestido para baixo não se esquece de nota filha vai ou vai lá buscar o homem da tua vida ela monta-se no comboio não estava habituada em vez de fechar as pernas abriu à frente estava um senhor a ver aquilo a olhar e a olhar e ela a pensar este está aqui prega-lhe um chapadão escuta você nunca viu umas cuecas de papel e diz o homem a vi por acaso até já a vi mas umas cuecas dentro de comida para pintos nunca vi na minha vida muito obrigada o meu nome é Ana Arrebentinha espero que tenham gostado obrigada 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 Obrigado.